E aí galera, vamos fazer aqui um vídeo diferente, compartilhar com vocês aqui. Eu estava aqui na página do GTA Inside aqui vendo, né? Aí eu vi aqui um modo escrito aqui, ó, Inferno. Estou vendo agora, acabei de compartilhar com vocês o vídeo aí do som ambiente, tá? Que eu acabei de enviar e estava vendo aqui, ó. Então amanhã, dia 25 do 5, o cara postou essa modificação Inferno aqui, ó. Então deve ser uma mini missão. Tem um vídeo aqui que eu estava vendo aqui, uma confusão da bexiga aqui que acontece no GTA San Andreas, ó o videozinho. Vai direto logo para o canal do autor, ó, quem é o GTA San Andreas e Mods. Então amanhã ele vai, ele vai não, ele postou amanhã, ó. A loucura do GTA Inside. Não sei, como se for, talvez seja lá do Japão esse GTA Inside, porque no Japão adianta a hora, se não me engano. Se eu não estiver errado, eu não sei, não tenho certeza por que é isso, mas... Deixa eu ver se tem mais vídeos. Tem um outro vídeo aqui, um monte de parkour. Dois vídeos, quem sabe compartilha mais alguma coisa. Vou deixar aí na descrição. Então vou fazer o download aqui, ó. Acabei de compartilhar o vídeo aqui, ó, tá vendo? 24 de maio, que é agora, ó, às 21h45, meia horinha atrás. E eu vi esse download, eu fiquei, eu vou fazer o download com vocês, só para testar, para a gente ver como que é. A gente já faz. Vixe Maria, bateu dois de uma vez aqui, ó. Rapidez. 36 MB o download. Deve ter coisa para dedéu aí, hein. Então eu quero ver aqui, ó, deixa eu ver. Não tem descrição, nenhum voto ainda. Eu fiz até um comentário aqui, deixa eu ver, não, eu não fiz comentário. Vou testar primeiro, ó. Você vê o Nemesis aqui, um negócio aqui, ó. Eu falei, inferno, deixa eu ver o que é esse tipo de mod, essas missão. Então já estamos aqui, ó, com 36. Cadê o download? Minimiza aí. Cadê? Aqui, ó, o download aqui, ó. Já está carregando, ó, já foi. É isso? Não, é esse aqui o download, ó. Isso aqui, é outra coisa. Vamos extrair. Ver o que tem aqui dentro, para a gente instalar aqui no GTA. Vamos testar. Estou testando junto com vocês, eu não sei o que tem aqui. Acabei de ver, estou fazendo uma espécie de live, praticamente, isso aqui, ó. Então, o que é que vai ser alterado aqui? Animação, pede FP, olha. Áudio. Olha. Deve ser do Resident Evil. Script, Cleo, vixe, Maria. Bigfoot, um monte. Meu Deus do céu. Não sei se vai carregar, não. Armas, script, man. Ih, não acho que não vai carregar tão fácil, não. Vai alterar skins, veículos. Ih, deve ser grande, hein, esse modo de missão. Fontes. E o CJ tem que estar original. Será que se eu jogar direto no modo de loka, ele abre? Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste aqui. Se abrir e funcionar, beleza, sorte. Se não, vou ter que tentar fazer ele funcionar aqui. Para ver se ele abre. Se caso abrir, então, eu já tenho que aumentar a prioridade para ele sobrepor os veículos e pedestres que eu tenho. Olha, olha o lá de screen, abriu, né? Então, eu já venho aqui no opções, mod. Cadê? É, inferno aqui, ó. Aumentar a prioridade logo para colocar no máximo para sobrepor os pacotes de textura e veículos que eu tenho aqui no meu GTA. Só para evitar. No vídeo lá, não marca localização no mapa nem nada. Não sei como é que isso vai reagir. Não sei se já iniciou, se já travou. Então, eu vou sair do jogo e reiniciar de novo. Porque aqui não marca localização no mapa nem nada. No vídeo também não mostra nada. Vamos ver, né? Vamos ver, né? É, agora... O que demora é essa? Acho que tem que iniciar um novo jogo. Não esqueço. Sempre que adicionar uma modificação, tem que sempre estar iniciando um novo jogo. Um new game. Vou tentar iniciar um novo jogo. Se não, ela demora. É... Vamos lá. Aqui, ó. Com um novo jogo, sim. Vamos ver, se carregar, beleza. Né? Tem muitos scripts Cleo. Não vai não. Ih, não é que foi? Caramba, mas não é que foi? Quase que eu ia desligando aqui. Olha a câmera. É possível movimentar a câmera, ó. Olha o CJ MUTO. CJ Insanity, ó. Garrafas. Ó. Aparenta ser bem feito, porque você altera a câmera. Vamos ver, ó. Vamos, CJ. Levanta aí. Deixa eu apertar os botões. Ele levantou. Apertei um botão aqui e ele levantou. Deixa eu ver se ele tem muitas armas só. Ah, um. Deixa eu ativar aqui o mapa. Ah, Rude. Mapa. Para me ver se marca alguma coisa, ó. Símbolos da umbrela no mapa. Deixa eu ver aqui, ó. O mapa aqui. Tem um local marcado aqui, ó. Os Luar de Screams novos. Ó. Ih, já tem umas pessoas mortas aqui. O que é isso aqui? Eu acho que a pessoa que devia estar sangrando aqui, deve ter aparecido lá em cima do telhado. Ó o tanto de arma que tem aqui para você escolher. Eu vou desativar meus pacotes de veículos e skins. Que eu não estou afim de ver isso aqui travar, não. Deixa eu ver. Está desativado. Os skins que eu estava montando, desativa. Ruas já estão desativado. Desativado. É, tudo que é pesado aqui, já desativei. Pronto. Deixa só o pacote de armas, ó. Vou pegar tudo. Vamos usar aí. Colete, tudo. Rapaz, não precisa nem a faca. E agora para sair daqui? Deixa eu ver. Só ir na porta. Não tem marcação, então. Vinge, mas já tem o marcador. Icones. Parece que eu estou num sump. Pelo jeito, né? As explosões e tudo. Cenário carregando. Aeta, bichinho. Corre daí, CJ. Tem um local marcado no mapa. As animações. As animações do CJ correndo, ó. Deixa eu ver. Olha o CJ correndo. Segurando a 12. Olha como é que ele segura. Vamos alterar a arma aqui para a gente ver. É normal. Bastão. Arma. Olha. Acidente. Acho que era para ser zumbis esses skins aqui. Eu não sei se ele não tinha skin, ó. Olha o CJ correndo com essa 12 aqui que está engraçado. A musiquinha. É, eu acho que é para ser zumbi esses pessoal aqui, ó. Vamos ver. Marcador de morte. Ajudando a SWAT aí. E aí, morreu. Pensei que ele ia ficar vermelho. O ruim é que a munição já está acabando. Tem que ficar de olho na munição, ó. Ih, se eu soltar a granada perto dos veículos, vai explodir tudo. Tem que controlar aqui, ó. A mulher não morreu. Vamos lá. Mortes. Ah, tem um contador de mortes e o outro ali é nível. Está no nível 1. Então, o nível vai aumentando, provavelmente o negócio vai complicando, hein. Num radazinho marca ali os pontinhos vermelhos. Deve ser desse pessoal aqui que tem... Não morreram. Ah, e as animações Hang-Doll está... Está meio que bugando. Eu tenho animações... As animações Hang-Doll aqui, aquelas animações do realista, sabe? Que parece um boneco. Está atrapalhando para os personagens levantarem. Eu sei que está pegando neles quando sai o sangue, ó. Então, isso aqui é uma indicação, ó. Quando você vê o sangue saindo. Quando não sai o sangue é porque não está pegando. Parece que o cara está... Aí, ó. Matou. Só quando você vê o sangue saindo. É sinal que está pegando. Aí, ó. Aí, ó. Aí, está pegando. Quando estiver saindo sangue é porque está pegando a munição. Aí, mata essa birosca. Aí, já matemos quatro mortes. A mulher não morreu. Tem que pegar no ponto certo. Cuidado. E as explosões aqui? Vamos, morre. Vai ter que remover o hangdall mesmo. As animações hangdall que eu estou falando é essas daqui. Eu vou aproveitar que eu estou aqui mesmo. Vamos remover. Eu tenho aqui, ó. Dentro da pasta Cleo, o script. Deixa eu ver se eu acho. Animações. Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Hangdall P6. Deixa eu recortar daqui. Guardar dentro de uma pasta aqui, ó. Para ele não acionar. E vai ter uma outra pasta desse hangdall que eu já compartilhei. Aí, vocês vejam aí animações realistas resub. É só jogar no YouTube aí que eu já compartilhei o vídeo. E eu tenho aqui, ó. Abri. Deixa eu ver. Aqui, ó. É uma mod hangdall épico. Deixa eu remover isso aqui também. Que eu quero ter que manter o GTA Sanchez o mais original possível. E assim, aí não tem graça. Os bonecos caindo no chão travado, não tem graça, né? Tá, né? Cheio de modificação aqui. E o jogo abriu, hein? É bom deixar o mais originalzinho possível, né? Desativar os pacotes de texturas. Tudo. Iniciar sempre o New Game. Eu sempre falo isso no meu vídeo, ó. Porque eu fui direto no Save Game e trava. Então, eu volto aqui, ó. Novo jogo. Sim. Sempre faça isso. Qualquer tipo de modificação só pra testar. Aqui o carregamento tá sendo um carregamento rápido. Rápido nada. É um carregamento demorado. Esperar mesmo. Eu pensei que tinha travado. Eu tô vendo ali que o FPF fica variando entre 25 e 26. É sinal que ele tá carregando. Olha aí. Acorda-se. Aterou a arma, ó. Não, acho que é... Deve ser a arma do jogo. Do próprio jogo. Aquela outra arma que eu tava em 38 era do projeto de favela que eu tava fazendo. Ah, essa daqui é a arma que eu tava testando aqui. Então, vamos lá. Ah, aqui. Agora apareceu, ó. A mãe do CJ morto aqui, fantasma. Naquela hora não tinha aparecido, ó. Tá vendo? Pegar as aqui. Munição e arma até umas horas. Bastão. Eu acho que o melhor é a faca. Eu vou pegar a faca. Bora. Agora sim. Agora o bicho vai pegar. Local no mapa, tô ligado. Já mudou o local no mapa. Olha lá o pontinho, ó. Os aviões caindo. Não é Samp, mas tá bem no estilo de Samp, né? Olha lá o avião caindo, ó. Ó, ó. Tá bem no estilo de Samp, hein? Então, eu tenho que ir para o local marcado, ó. Altera todo o cenário aqui. Não, é que eu tô em Las Venturas. Então, corre-se de aí. Aí, ó. Tem que ajudar aqui o veículo. O cara da SWAT não é ambulância. Mas tá bom. A ideia, o importante é a ideia. Eita, foi para o saco. Explosões. Então, vamos fazer coisa melhor. Ó, como é que se faz, ó. Ah, meu gente já tá travando. Eu não sei o que fazer. Que mod que você coloca aí. Que não sei o que, ó. Nova pasta. Ponto final. Pasta 2, para me saber onde é que tá. Pego todos os mods aqui. Arranco tudo daqui. Jogo lá na pasta 2. Deixo somente a modificação do... Cadê o... Do... Do... Do inferno aqui, ó. Recortar. Colar. É assim que a gente testa, ó. Pasta Cléo não tem muita modificação, né, ó. É... Agrupar. Cadê? Agrupar por tipo. Deixa eu ver. Blinkator. Mod MPDM. Vou tirar isso aqui daqui. Teve um amigo aí que... Falou pra mim que... Este mod MPDM... Dá uma quedinha de FPS, né. Que ele tava testando. Tuning mod... Vamos desativar aqui por enquanto, ó. Cadê? Onde é que eu joguei? Pra não ser carregado. Pra não ser carregado. E aqui fora tem uns scripts aqui, ó. Tm. Vou colocar aqui dentro da pasta de texto por enquanto. Depois eu volto ele pra cá de novo. Esse... Nodep aqui ou não... Vamos tirar também... Daqui pra não ser carregado. Cadê? Aqui, ó. O MPDM aqui tem de novo. Vamos remover daqui. Eu estou utilizando o livraria Cleo 4.3.29. Eu acho que era isso. É o das últimas versões lá da Mix Mods. Então... Espero que o cara tenha feito um livraria Cleo compatível, né. Os scripts. Vai, vamos tentar ver se ele... Se ele vai de boa agora. Tem muita modificação. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver isso aí. Rapidinho. Não sei nem quanto tempo de vídeo vai ter, mas... O Bandicam eu consigo... Postar rapidinho. O Bandicam ali é muito fraquinho, né. Não é igual o Fraps. Que pesa pra caramba. Só pra demonstrar mesmo. Como que é essa modificação aqui, ó. Então... Sempre tem que ter um GTA Virgem mesmo. Original pra poder... Instalar essas modificações assim. Que altera cenário e tudo mais. Então, já aperta aqui o botão aqui de entrar no veículo. Pro CJ levantar. Armas. Ó, quase já ia esquecendo. Pega armas. Granada. Parece que alterou até o clima aqui. Ah, o Skybox que eu removi. Mano. E eu não consigo ficar sem Skybox. Por causa do... O Bandicam já escurece o meu jogo. E ainda tem que... Ficar sem o TimeSync. Porque eu tenho um TimeSync que é bem claro. Vou iniciar um novo jogo aqui. Com Skybox pelo menos. Pra ficar com a iluminação mais ou menos boa. Aí pro Bandicam poder gravar, né? E aí, por aí vai. Vai iniciar o jogo. Não sei nem porquê, ó. Tá vendo? O TimeSync já deu uma clareada. Vamos ver os aviões. Ó, já alterou, ó. Vai alterando os... Os pedestres aqui, ó. Tá vendo? Já são outros personagens aqui. Vai sempre alterando, ó. Vamos ver. Local sempre vai alterando também. Os aviões caindo aí. Olha lá o avião. Então agora é pra cá. Ó, o outro avião caindo. Não caiu, não. Então aqui já vai aparecer a ambulância, né? Ah, não. Vai sempre alterando. É sempre... É... Aleatório, né? Cadê? Tem que ajudar o Caba. Ó, esse que é aí. Pior que o brilho tá no máximo, mano. Pior que... Só sim. Eu espero que não esteja muito escuro. Deixa eu desativar aqui a oclusão pra ficar o mais claro possível. Bora, CJ. Mata esse povo aí. Toma, no cu. Acho que essa arminha aqui não vai não, tia. Vai dar esse, CJ. Agora dá pra tirar neles no chão, ó. Fica mais fácil pra tirar sem as animações lá. Olha, ó. Você mata mais rapidamente, tá vendo? Vai, mira. Toma. Olha o Caba agora descendo, ó. Seis mortes, nível um. Apareceu agora. Agora dá até pra ler, ó. Olha um bichão azul ali, ó. Avião caindo. Ai, ai, ai. Os pontos amarelos novos no radar. Mas o que é esse bicho aqui? Mas ele não tá aparecendo no radar. Que diamante. Eu acho que eu tenho que ir para os pontos amarelos. Não tem veículo. Tem que fugir desse povo aqui. Deixa eu ver no mapa qual que está mais perto. Aqui, ó. Esse aqui tá mais perto. Vamos lá, vamos lá. Corre, CJ. Será que esse ponto amarelo é o veículo? Corre, CJ. Corre. Tem um ponto amarelo aqui. Eu quero ver o que que é. Os que são triângulo é que tá abaixo do nível aqui. Onde o CJ está. Vamos ver. Ponta amarela. Ah, é um local de entrada aqui, ó. Uma porta. É isso. Aqui não faz nada. Não abre nem nada. Eu vou ter que matar esse povo aqui, hein. Bom que o carinha agora virou seu amigo de... Como se fosse um membro de gangue seu, né. Acho que eu vou ter que matar esse povo aqui. O contador vai indo, né. Talvez quando chegar num... Numa quantia... De mortos? A porta não abre. Nenhum botão aciona. Enter também não vai. Ah, tem uma barrinha ali que tá enchendo. Tá enchendo uma barra ali. Ih, até encher essa barra aí. A barrinha tá enchendo. Alguma coisa acontece. Deve ser que tem que encher essa barra ali, ó. Não tem tutorial também, então. Puma. Meu Deus do céu. Bom que a faca dá pra economizar. E avião caindo. Até encher. Vamos ver se dá pra pegar o veículo. Tá quase explodindo. Já tá saindo fumaça aqui. Ah, e dá pra ir atropelando também. Só tem ambulância aqui. Eu quero ver quando encher esse número de mortes aí. Talvez... Talvez... Vá para o nível 2. Não sei. Não já joguei. Tô jogando agora pela primeira vez com vocês. Decidei agora. Fiz um novo amigo. É bom que aí fica mais fácil isso aí atropelando, né? Vamos tentar ir pra uma outra área mais perto, onde tem esse triângulo. Eita que a mira tá... Eita que a mira tá... Aí. Mudou totalmente aqui o cenário. Mudou totalmente aqui o cenário. Olha os pessoal brotando até o veículo. Tá enchendo. Tá enchendo. A barra tá enchendo. É claro que com as animações sanguíneas talvez ficasse mais legal, né? Se não atrapalhasse na matança. Aqui a casa tem outra... Essa casa aqui eu acho que tá aberta. Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui dentro. Talvez armas e munições. Ah, tem armas, ó. Olha lá. Já até sumiu. É armas. Então os pontos amarelos são... Novas armas. Porque sumiu já do... Do mapa ali. Então, quando precisar de munição, só ir nos pontos amarelos. Vamos... Ah, explodiu o carro. É, é. Só faltou os skins de zumbi, né? E tá utilizando todos os pedestres do... Conforme... Conforme... O cenário onde aí você estiver no mapa. Ele vem os pedestres que são... Próprios daquela localidade, né? Pedestres de San Fierro. Pedestres de Las Venturas. Que deve ser aqueles elves lá e tudo mais. Da Grove Street. Não é um tanto de gente. E a barra tá enchendo. Corre esse DJ aí. Ó, eles segurando a M4. Ai, ai. Essa animação. Sobra esse, ó. Farinha perdida. Só falta aí. Fica a gente tentar de tirar a gente, né? Olha aí, ó. Ficado um atrás do outro, ó. Vamos encher essa barra aí. Vamos encher. Volta. Tá enchendo. Olha lá. 94. Acho que quando chegar a 100. Altera o nível. Vamos ver se vai alterar o nível. Só pode. Não tem outra coisa? Agora. 100. Ih, travou. Mas é isso aí, galera. Não vou deixar o vídeo tão comprido, não. Mas vocês podem estar testando aí no de vocês. A ideia é boa. Primeira vez que eu vi. Eu não testei. Testei agora com vocês aí. Praticamente uma live. Beleza, então. Nem sei quanto tempo de vídeo tem. Tamanho que tá ficando aqui. Ó, 28. Vixe. Meia hora de vídeo. Então vou postar o vídeo aí sem muita edição. Já era. Só pra vocês verem que bacaninha. Beleza, então, galera. Então, fui.